E olha, assim que chegou ao Brasil, os 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pelo Laboratório AstraZeneca, vindas da Índia, foram levados a Fiocruz. Lá foi feita uma análise para checar a segurança da vacina. E já no sábado, o Ministério da Saúde começou a distribuição em todo o país. Com a aplicação de duas doses, o imunizante chega a 80% de eficácia. Todos os 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford saíram da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, no último sábado. A divisão de doses da vacina por região do país ficou assim. A região sudeste vai receber mais de 900 mil doses. A nordeste, mais de 450 mil. O sul contará com 250 mil doses. O norte, com cerca de 221 mil. Já o centro-oeste, terá 153 mil doses. O Amazonas tem prioridade na distribuição das vacinas. Somente sua capital, Manaus, que vive hoje uma situação realmente mais crítica no nosso país. E essa prioridade fica evidente a partir de um acordo com os governadores, onde 5% dessa primeira carga vai ser destinada aonde está o maior risco do país, que é em Manaus. As doses do imunizante chegaram da Índia na última sexta-feira. Depois, foram para a Fiocruz, onde passaram por uma avaliação de segurança e de lá partiram para a distribuição, feita pelo Ministério da Saúde. A previsão é que até o fim do ano, a Biomanguinhos, fábrica da Fiocruz, produza 210 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A produção nacional será possível assim que a matéria-prima para esses imunizantes, o IFA, chegue da China. É uma vacina que tem uma característica importante para os sistemas de saúde, por todas as suas características, pela sua eficácia, pela possibilidade de termos esse intervalo de três meses cientificamente evidenciado, por ser eficaz na primeira dose. A primeira vacinada dessa leva foi esta, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Eu estou seguramente sorrindo, mas eu estou sorrindo pela esperança em primeiro lugar, mas não é uma esperança vã, é uma esperança da confiança objetiva nas instituições brasileiras, na força do SUS e no trabalho de todos que hoje, desde o início dessa pandemia, desde o carnaval do ano passado, estão comprometidos, continuam trabalhando. No dia da chegada das vacinas no país, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, lembrou que a parceria entre Brasil e Índia deve crescer ainda mais. É uma parceria que, tenho certeza, se consolidará nessa área de vacinas, nessa área de medicamentos, farmacêutica e em muitas outras. Ao todo, são 8 milhões de doses das vacinas AstraZeneca-Oxford e Coronavac-Sinovac distribuídas aos estados. Além dessas, a Anvisa aprovou na sexta-feira o segundo pedido de uso emergencial da Sinovac para mais um lote de vacinas. A ANVISA A ANVISA